Dizem que é um movimento de todas as empresas americanas de hoje começar, hoje vão começar a retirar todo o seu dinheiro das bolsas de valores do Brasil. Irmão, se você se prepare, tem duas coisas que tá pra acontecer aí, que eu tô ouvindo aí, tá rolando. Primeiro que o Elon Musk, todos os satélites do Elon Musk, a Vivo, a Tim e a Claro, eles usam o satélite do Elon Musk pra distribuir internet pro Brasil. Então tá uma conversa que o Musk vai cortar o sinal da Vivo, da Tim e da Claro, não vai mais fornecer o sinal da internet, porque o sinal é dele. Gente, da onde ele tirou que a Vivo e a Claro usam internet do Elon Musk? Da onde ele tirou isso? O imbecil? Cara, isso é a coisa mais imbecil que eu já ouvi. Sinal de internet vem por cabo marítimo, vem por baixo do mar ignorante, tem nada de satélite, tem nada a ver. Os cabos de internet vêm pelo mar ignorante. Meu Deus do céu, agora o Elon Musk, agora ele é dono da Vivo e da Claro também. A Vivo e a Claro, o dos caras mais ricos do mundo, lá o cara da Vivo, ele simplesmente botou na mão do Musk a empresa inteira dele. Olha gente, olha, olha gente, olha, começou tudo de novo, gente. A gente começou, o que eu venho falando desde o começo do ano? Estão preparando um novo golpe, todas as mentiras voltaram de novo. É igual esse cara aí, olha lá. Porque o sinal é dele. Tá uma conversa que estão aconselhando que os... Desculpe, tá? Eduardo Wagner. Eduardo Wagner. O Eduardo Wagner tá falando pra mim assim. Vitor, Starlink é satélite. Eduardo Wagner, eu tenho Starlink. Eu tô falando que a Claro e a Vivo, o sinal vem pelo mar. Cabo. Internet vem a cabo. Agora, Starlink é satélite. Agora você acha que a Vivo e a Claro oferecem serviços através da antena da Starlink? Não tem nada a ver. Satélite da Starlink não tem nada a ver. Não tem nada a ver, eu tenho Starlink. Starlink é Starlink. Starlink, eu tenho minha anteninha da Starlink aqui e ela liga lá no satélite. Agora, Vivo, Claro e todas as outras, é cabo de fibra ótica. Não tem nada a ver. É isso que eu tô querendo dizer, gente. Pelo amor de Deus. Eu tô tentando lembrar o nome aqui do Congresso americano. Aconselhou e ele vai para o Congresso americano quarta-feira. Exigir que o Congresso americano tome medidas de retaliação contra o Brasil. Esse quarta-feira. Essa semana vai ser especial, né? E uma das opções é ele cortar o acesso de internet da Vivo, da Claro e da Tint. Meu, olha a bosta que ele tá falando, gente. Olha a merda que ele tá falando. Lixo que ele tá falando. Nossa, mano. Esse cara, gente, é um dos maiores mentirosos que já tiver. Ele deveria tá preso por isso aqui. Ele tá criando. Tem uma lei, gente, que eu não tô lembrado agora. Se vocês puderem dar uma olhada pra mim. Eu não lembro qual é do Código Penal. Quando você quer criar confusão e caos na sociedade. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tem um crime que é quando você espalha mentira pra criar caos social, tá? É... É, deixa eu ver aqui. Tem um crime que é isso. Eu não lembro agora qual é. Mas tem uma lei que é isso aí. Tem uma lei que é assim. A pessoa vai lá e ela solta informações pra criar um caos social sendo mentira. Sabe? Tem um crime que é isso aí. Que é meio isso, tá? Isso é crime que ele tá fazendo, tá? Isso é mentira, tá? Isso é mentira.